Se a gente entende que a saúde mental é um ritual, né, é o ritual da vida da pessoa e que a vida humana é um grande ritual, é uma coisa assim de rituais de dor, né, rituais macabros, rituais de violência, rituais de humilhação que vão sendo instalados na história da pessoa e na história da linhagem, na história da família, na história da comunidade, né. Então isso acontece de maneira cotidiana, né, todo dia. Então você bater nas crianças é instalar circuitos neuróticos, é instalar circuitos de autonegação, porque dificilmente a criança vai entender que aquela agressão é produto de doença, de descontrole, de compulsão, né, por parte dos pais. Então a criança vai naturalizar aquele comportamento, vai naturalizar aquela dor e vai achar que é normal sentir dor, né, que é normal. E isso é dito, né, cotidianamente. No pain, no gain, né. Sem dor não tem ganho, né, sem dor não é aprendizado. Isso é mentira, isso é uma coisa louca, isso é uma doença, isso é a civilização doentia, né, patriarcal, monoteísta. Então isso vai evoluindo, então a criança apanha quando é criança, aí na adolescência a mãe proíbe um monte de coisa, não pode namorar, não pode se divertir, não pode fazer nada, a educação é repressora, e aí aquela pessoa cresce triste, né, cresce um adulto triste, um adulto que não se manifesta, um adulto que não bota opinião. Como diz o Shakespeare também, né, o Shakespeare é um grande professor de psiquiatria, né, ele fala, no Macbeth, né, ele fala assim, o que é isso, homem? Coloque seu sofrimento em voz alta, porque sofrimento que não ganha voz alta, murmura ao coração pedindo-lhe que exploda. É a neurose. Então isso vai, né, então o sofrimento crônico, a impotência crônica, a coisa de você não ter participação cultural, de você não influenciar no destino da sua vida, não influencia no destino da sua comunidade, não influencia no destino da sua família, só assiste televisão, só engole, 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 engole. Então isso vai gerando o que a gente chama na medicina, de um estresse de baixo grau, né, então é um estresse que vai ativando o inflamador, a inflamação, vai ativando mediadores imunológicos, vai ativando o sistema nervoso do estresse, você vai soltando cortisol, vai soltando adrenalina, de forma sub, né, de uma coisa assim que é, aquela dorzinha que você vai sentindo, aquela humilhação cotidiana que você vai sofrendo, aquela coisa que não vai, vem a polícia te dar uma porrada na cara, aí você vai ficando triste, vai ficando cada vez mais impotente, e aquilo ali vai inflamando o seu corpo, aí pra piorar tudo você só come carne, e come gordura, e toma cerveja, aí a parte interna do tecido das artérias, né, que é o endotélio, que é o revestimento interno das artérias, começa a ficar inflamado, e começa a receber cada vez mais estímulos de impotência, de má dieta, de... a pessoa não faz exercícios físicos, né, fica ociosa, fica com excesso de energia, e aquilo vai inflamando, vai inflamando, inflamando, até a hora que dá um trombo, é quando dá um trombo, interrompe o sangue, não chega no coração, dá um infarto. Então, todos os infartos, se a gente vai olhar, são histórias de pessoas que não se alimentaram direito, que não fizeram exercício físico, que viveram uma vida frustrada, uma vida com depressão, né, isso já foi extensamente publicado, que pacientes deprimidos têm mais doença cardíaca, né, pacientes deprimidos têm mais covid, morrem mais de covid, morrem mais de doença cardíaca, um paciente que infarta e está diagnosticado com depressão, vai evoluir pior do que o que não tem depressão, ou o que tem a depressão tratada no serviço de psicologia e psiquiatria, né, que tem que estar ligado na cardiologia e tal, só que ninguém faz isso, né, você vai em todos os hospitais do Brasil, aí do mundo, privados e públicos, ninguém está pensando na questão psicológica, na questão emocional, de que a parte emocional é o estado do corpo, é o estado do sistema imunológico, né, que o sistema imunológico, ele precisa de estímulo de prazer, precisa de estímulo natureza, precisa ter contato com a natureza, precisa de água limpa, precisa de uma dieta de qualidade, e tudo isso é mental, né, tudo isso é o controle mental, né, é a mente que faz a dieta das ideias, e a dieta das ideias e dos afetos é que vai nutrir o corpo, e o corpo vai se nutrir com bons alimentos e bons esportes, a partir de uma mente saudável, que era o que o Galeno lá em Roma Antiga queria dizer, né, mente saudável, corpo saudável, né, mensana corpore sano, né, em latim.